Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um lado vai para o outro Olha só Tira o joelho Tira o joelho e tira para lá Tira o joelho e tira para lá Tira o joelho Caramba, fora, fora Amor, isso, isso Outra vez, outra vez Outra vez Estrangular vai a para de novo Estrangular vai a para lá Isso, isso Isso, com Soraya Adrienio, tranquilo É isso aí, Marco! Não, abaixo, abaixo! Abaixo! Graça ele! Mete o gancho, mano! Mete o gancho para raspar! Mete o gancho, gancho! Gancho para raspar! Gancho para raspar! Gancho! Peste ele em cima! Ele é preparado, mano! Recupera! Marco, recupera! Empurra o pé! Empurra o pé! Isso! Isso! Coneca! 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 Yeah! Yeah! Mira! A gancho é só que... Aqui vai! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! A academia é essa, cara! Essa tá mais bonita! A gente vai agantar, cara! É o pé no joelho! É a meia porta do pé no joelho! O pés esquerdo no joelho dele! Pés esquerdo no joelho dele, Marco! Pés esquerdo no joelho! Vira vir para cima! Pés esquerdo no joelho! Pés esquerdo no joelho! Ele fica amarrando, ele fica amarrando Ele fica amarrando, por 13 metros ele fica amarrando aí Ele fica amarrando Vete para o esquerdo Vete para o esquerdo Vete para a perna A perna 2 a 0 ele Quando pesca? Abre do minuto 4o 3 5 2 Vamos 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 meter essa cabeça em peso aí, senhor. Você está em peso, senhor? Você está em peso. Você está em peso. Você está em peso. Vamos, vamos, saca o pé, a direita. Duas minhas, cara. Ele vai se caindo. Ele vai se caindo. Abre a perna Marco, a esquerda para que não passe. Aí, aí. Vamos, Marcos, vamos, raspa, raspa. Um minuto. Um minuto, Marcos, um minuto. Um minuto. Guardiaraña, guardiaraña. Eso. Vamos raspar agora. A outra perna, Marcos. Não passa. Pasa, Marcos, vamos. Pasa. Que? Pasou. Marcos, tem que passar. Venga, venga, venga. 40 segundos. Venga, que zero. Venga. Marco, passa. Pasa, Marcos. Vas-as rápido, Marcos. Pasa. Vale, vai. Vai, vai. uri – vai, vai. Veja, vai, vai. 那 vai cair, man. Nu, vai, vai. type de despedida. Tive de Congrafeira, 전 aqui. Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! 10 segundos! 10 segundos! Aguanta! Aguanta! Braço! Braço! Boa! Vamos, sequer! Vamos! Vamos! Bueno, senhores, la venta y compradianos! Vamos! Vamos! Seja que sofreSoftKeeper. Aplausos! Vamos! Aplausos! Mas?.. Aplausos! Mand bam bam bam! Vamos, ensine! Comb rationali! And чет tope. Eق erhalten a las encías... L altas Lowверairs! Obrigado.